Goste na CVMix, ele também trouxe uma entrevista que ele jogou para a equipa de CVMix cantar na praia. Começou com um amigo meu, que era mais raga, hip-hop. Depois, um bem fazer aquele encontro com Caixa, que era grande produtora de Zouk. Um encontro-lo na 2001, um participando no seu álbum. Depois que o boss de section Zouk, Harold Saint-Gamallon, ouvir aquela música que nós fazemos juntos e fazer uma preposta para fazer o meu primeiro álbum original de Cabo Verde. Para mim, um realiza um grande, grande sonho. Para mim, no início, quem começou a música, nós estávamos mais na onda de bailarino, de breakdance, de hip-hop. E sempre quem estava na discoteca, ontem tinha algumas ideias, ontem cantava para os meus amigos, né? Estava falando, escreve uma letra, faça uma música. Para mim, botar aquele flow suave, botar adapta. Então, um bate-pensa, um começa a escrever e tudo. E a primeira vez que entra na estúdio, um estava com Caixa, tinha 17 alguém. E eu fico, tipo, tímido, mas ok, aquele beat pisado, bem, entra. E eu largo aquele flow suave. E um começo, mesmo, para o estilo hip-hop. Então, tenta fazer um flow mais suave, um rap soft na Zook ou Zook R&B. E tudo que eles mostram, eu gostava de Snoop, Michael Jackson, tudo que é inspiração, também, que é vibe, que é flow. Para fazer uma mistura, para fazer o que é a Zook. Como está na França, né? Lá tem cheio antiliano. Mas sempre a discoteca passava sempre Zook, que passava a questão crioulo. Então, um flow, ok. Um crioulo representa a minha terra, também. Então, chama aquele flow em crioulo, cá em francês. Para representar, nem se minha crioulo é mariado, mas bom. Está representando Simon Poudiné, e agora já fiz quatro álbuns. O nome, graças a Deus, já está um pouco mais alto. E sempre ali para representar a nossa terra. Um gosto é de tudo. Que ser canta, baga, produz. Para moda sempre criatividade. Para qualquer coisa, ou para baga, botar aquela improvisação, aquele freestyle. A música entra dentro do corpo. Então, botar esse corpo... Né? 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 Mariquinha tá falando. Botar deixar o bairro na caisanda, né? 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 Fazer bovibra mesmo, mas muito a fazer, mas muito a ser o mesmo. Se um consegue, para morrer, todo alguém pode conseguir. Para morrer um bem de baixo mesmo, o que é de bairro, tudo o que é lido. Um fazia escola, tinha universidade, começa a trabalhar, depois não tinha mais atração para a música, então começa a trabalhar cheio naquelas letras. Na minha mãe, na início, estava de acordo, mas se só manter um resultado e fazer coisa direto na bovibra, e para trabalhar sempre, para lutar, para morrer com tempo, para ter sempre um resultado. Então, cabo larga! Então, se te prepara alguns sons eléctro, e também raga, para morrer agora, eléctromosique, que se te manda nesse mundo, então está ali também para ganhar música, para toda música em geral, e quem me apaixone, e o negócio também. Então, o Criar representa também a nossa terra, naquelas batidas eléctro, d'or, para todo mundo sabe, mas nós também pisados. o Criar é um entorno de... Obrigado.